A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ser chat O que está na física? Regresar Estátia? Agir A CIDADE NO BRASIL E aí Você sabe que é o chateiro? Você sabe que é o chateiro? Como é o chateiro? Não é o que é o chateiro? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? É o avião. O avião está chegando. É o avião que está chegando. Não, não é? Não, não. Você vai olhar para o vídeo para o vídeo. É muito bom. Quero? Quero? Quero. 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 O que é isso? Isso é pra fazer, sabe? have a video, olha A video? Não a mão Não, não. Não, 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 não. Isso é pra fazer, mas, sim. Virei, vá, vá, vá! Viver, vá, vá! There is so much care. Tchau, dá acho. O pai tem um pouco de verdade. O que é isso? 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 Aqui está o meu irmão. O que é isso? Vamos lá! Fendi.